Então, causas da oleosidade. Excesso de glândulas. A pessoa, às vezes, pode ter muita glândula sebácea, produz mais óleo. Eu tenho 10 glândulas, produz uma quantidade. Eu tenho 20 glândulas, produz o dobro. E cabelo fino. Por que essa questão do cabelo fino acaba dando oleosidade para o couro cabeludo? Pensem assim. Se o cabelo... Nós temos um buraco de 10 de diâmetro. Mas o cabelo tem 8 de diâmetro. Eu tenho um espaço entre o diâmetro do folículo e o diâmetro do cabelo. Então, quer dizer que a gordura que é produzida embaixo, o que ela acontece? Ela extravasa para cima à vontade. Agora, quando eu tenho um cabelo grosso, bem grosso, e ele chega a comprimir a parede do folículo, ao ponto do diâmetro do folículo ser igual, idêntico ou até, às vezes, apertado para o próprio fio do cabelo. O cabelo, ele pressiona o folículo. Quer dizer o quê? Vocês podem ver que é um cabelo que é seco. O couro cabeludo mais seco. Porque o óleo não vem para cima. Fica embaixo. Tá? Então, isso explica também por que pessoas que têm cabelo fino têm essa coisa de, ai, está toda hora meu cabelo está oleoso. Então, essas pessoas, o que a gente tem que fazer? Ela tem que usar um shampoo adequado. Não pode ser shampoo muito adstringente. Tem que ser um shampoo mais gentil para a pele. Que limpa sem agredir o couro cabeludo. E essas ações da terapia capilar. Fazer uma boa massagem, uma boa manipulação. Não colocar muito calor no couro cabeludo, que também agride. Tudo que agride, dá oleosidade. Distúrbios hormonais e glandulares. Pessoas que têm problema com tireoide. Pessoas que têm problema de produção de hormônios. Né? Pessoal que toma testosterona para academia. Tudo isso faz dar oleosidade. Porque aumenta. A gente tem um aumento de estresse no nosso corpo. E esse aumento do estresse aumenta a produção de óleo. Então, se a tua cliente sentou na tua cadeira e diz Eu estou com uma oleosidade. A primeira coisa que você vai perguntar Qual o produto que tu está usando em casa? É tal. Não, mas esse produto está certo. Foi eu que vendi para ela. O que está fazendo de diferente? Nada. Nada. Absolutamente nada. Eu estou fazendo as mesmas coisas, mas eu estou com muita oleosidade. Aí tu cavoca, cavoca mais um pouquinho nas perguntas e ela vai dizer Estou estressado. Falou estresse? Estresse é oleosidade. Estresse dá muita oleosidade para a pede. Sistema nervoso simpático. Então, aumenta. Aquela sensação de... Quando uma pessoa tem uma sensação de fuga. Uma sensação assim... Aconteceu uma coisa aqui no prédio agora. Todo mundo tem que sair correndo. Essa sensação assim de aumento do sistema nervoso. Aumenta a produção de oleosidade. Aumenta a sudorese também no corpo. Aumenta toda a produção. Então, se a cliente sinalizou estresse, oleosidade. Outra coisa aqui. Esteroides. Ah, eu já falei dos esteroides anabolizantes. Estresse e má alimentação. Alimentação não é aquela coisa assim. Comi um churrasco hoje. Então, agora amanhã eu estou com o corpo todo oleoso. Não é bem assim, né? Mas a gente tem isso por inflamação no corpo. Então, comi uma coisa que inflamou meu corpo. Cordei inchado. Aquela comida que não cai bem. Tem gente que come carne e não fica ruim. Mas tem gente que come carne e fica uns três dias estufado. Tem gente que vai consumir lactose, glúten. E o corpo não responde bem. Acaba inflamando o corpo. Inflama o corpo. Oleosidade também na pele. Calor excessivo do secador. A galerinha que gosta de dar aquela puxada naquela escova bem, né? A cliente da Europa, que vai pra Europa, dá aquela puxada e pega o calor, porque ela tem a raiz crespa, então... Só que o problema é que todo aquele calor no couro cabeludo vai dar o que nela? Oleosidade. Por que deu oleosidade? Porque agrediu. Entendeu? Então, agrediu o couro cabeludo? Oleosidade. Fez uma descoloração global em todo o couro cabeludo. Será que aumenta a oleosidade? Aumenta. Né? Primeiro, resseca a pele. Porque dá aquela machucada no extrato córne. Mas depois dá a oleosidade, tá? O que mais aqui? Químicas alcalinas muito fortes. As químicas alcalinas eu acabei de falar aqui que é o descolorante, mas às vezes o uso de colorações de baixa qualidade hoje no mercado, né? Ainda que hoje em dia no mercado produto de má qualidade, assim, que se diz profissional de má qualidade é um tiro no pé, né, gente? Mas hoje o mercado tem tido muitos produtos bons, mesmo marcas acessíveis, tem muito produto bom no mercado. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes é uma marca boa, mas tem um pH muito alcalino. E o pH alcalino, ele danifica o couro cabeludo, tá? E depois eu tenho o contrário aqui, a progressiva, que é a acidez na pele. Então, quem aqui trabalha com progressiva? Deixa eu ver. Muita gente. Quem não trabalha? Acho que é melhor eu perguntar quem não trabalha. Não trabalha. O que que acontece, gente? Progressiva, tá? Eu sempre me posicionei assim, ó. Eu não sou contra, porque eu penso que é uma ferramenta que a gente tem hoje dentro do salão pra trabalhar, pra aquela cliente que não gosta do frizz, não gosta do volume e quer tirar um pouco do desenho do caixa, quer deixar um caixa um pouco mais aberto, enfim. Quer trabalhar uma texturização diferente no fio. É um recurso bacana. Acho que não é um recurso ruim, tá? Só que eu tenho como pegar esse produto e fazer com que ele seja um crime dentro do salão e tenho como pegar esse produto e fazer com que ele seja uma ferramenta de boa qualidade. Quem será o intermediador dessa história? O profissional. E eu gosto muito de usar o exemplo. Pega um descolorante top da marca Mais Top, o mais premiado de todos os premiados da Terra. O melhor descolorante do mundo, coloca na mão de uma pessoa que não sabe trabalhar. O que vai acontecer com o cabelo da pessoa? Vai quebrar, vai estourar. O que vai acontecer com o cabelo da pessoa? O que vai acontecer com o cabelo da pessoa? O que vai acontecer com o cabelo da pessoa? O que vai acontecer com o cabelo da pessoa? O que vai acontecer com o cabelo da pessoa? O que vai acontecer com o cabelo da pessoa? O que vai acontecer com o cabelo da pessoa? O que vai acontecer com o cabelo da pessoa?